Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística e no episódio passado eu finalizei aqui a parte da pimenta coquinha, mas faltou só automatizar a retirada dela daqui né, eu coloquei aqui para os duplicantes trazerem aqui manualmente o fosforito e aí ele vai entregando aqui conforme vai tendo a necessidade né, aí os duplicantes só vem aqui para colher agora, só que depois da colheita essa pimenta coquinha ela precisa ser levada né, como ingrediente, só que tem um detalhe, eu não posso levar ela somente como ingrediente porque eu vou usar ela em outros lugares da base, como por exemplo a cafeteira né, eu vou usar a pimenta coquinha na cafeteira, vai sair muita pimenta já já daqui a pouco, então eu estou pensando seriamente em não levar para parte dos... levar a pimenta direto para parte do cozimento, eu vou puxar isso aqui por aqui, eu tenho bastante cobre que eu escapei o mapa agora, vou puxar por aqui por enquanto, depois qualquer coisa a gente faz alguma alteração, mas a princípio ele viria para cá ó, junto com esse aqui, mas se eu colocar junto com esse, vai ficar inacessível para os duplicantes, aí eu teria que colocar mais um autocoletor aqui, para tirar a pimenta coquinha e entregar aqui e se eu deixar a pimenta coquinha parada aqui, não vai rolar, então eu vou entregar direto aqui embaixo aqui junto com a entrega da alimentação, porque aqui eu vou ter que colocar aqui a entrega dos materiais prontos ó, que vai cair aqui no chão, vai cair aqui em cima, então vai cair aqui, aí aqui eu vou ter um autocoletor no centro, aqui eu vou ter um autocoletor que vai pegar todas essas geladeiras, vou pegar aqui um fio aqui, pode ser... pode ser... esse aqui mesmo? Não tem problema, esse aqui funciona de vez em nunca, aqui, e ele vai descer direto por aqui, nada vai atrapalhar o caminho dele, aí aqui eu já vou aproveitar e já vou conectar junto com esse outro sistema aqui ó, aí já fica um trilho só, e ele fica virado para cá, e aí já fica um trilho só, assim, pronto, foi bom, eles já construíram lá, ainda não, então, aqui nos quartos eu já comecei já a criar uns mosaicos já para decorar aqui ó, isso aqui já é do mod, tá, é o mod esse... cadê o mod aqui? Tá lá embaixo ó, aqui ó, Spacer Window, tá, tem essa aqui que é a grandona né, que pega, que gasta aço e vidro, né, tem a outra ali que é menorzinho um pouco, que gasta aço e vidro também, deixa eu só pegar, e a última ali é que só gasta aço, deixa eu colocar aqui, fica mais fácil, aqui, Spacer Window, ó, ela gasta 5 de aço e 25 de vidro, e essa daqui, gasta 5 de aço e 25 de vidro também, qualquer diferença das duas, tem uma, uma é A e a outra é B, aqui é uma que tem um cortezinho no meio, e essas duas aqui, essa aqui gasta 10 e essa aqui gasta 10 também, tá pensando em colocar essa daqui como tipo sinal de aviso aqui no meio ó, e colocar ela tipo assim ó, passando é gastar aço, mas tem problema, depois a gente faz mais, colocar ela assim, e aí conectar com essa aqui, que dá pra virar o lado dela, aí tipo sinal de alerta, não, preciso colocar ela aqui na verdade né, burro, não saber, aí essa aqui eu vou colocar aqui ó, assim, e aqui, op, 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 e essa aqui eu vou colocar assim, 10 de aço só mano, cada um, gasta aço com coisa muito, menos importante, então já, pra ficar legal, né, já colocou o mod, vamos usar, tem, o que mais, esse aqui, colocar aqui ó, aí vai ficar da hora, esse aqui, deixa eu ver o que que tem mais, acho que tem os dos trajes né, mas eu não tenho traje ainda, mas mesmo assim eu vou colocar os dos trajes aqui ó, um pouquinho a gente vai decorando e vai ficando legalzinho, vai melhorando a base, aí eu depois eu faço esse, esses daqui em off aqui, aí eu escapei o, o cobre que eu tenho, eu escapei daqui né, dessa parte aqui, vou escapar, vou pegar daqui né, derrubando esse cobre aqui, tem muito cobre tá, nesse primeiro asteroide aqui, ele fica um pouco mais afastado, mas tem muito mais cobre do que qualquer outro metal aqui nesse, nesse asteroide aqui, inclusive deixa eu começar a derrubar também já esse, beleza, esse enxofre aqui que se não, tem uma roupinha parada aqui, começar a vestir esse povo, você veste essa, você veste essa, tem mais alguma jogada no chão, você veste essa, faltou aqui, então eu tenho que deixar a prioridade 8 aqui, não esquece né, fosforito, quanto eu tenho de fosforito, porque esse baú aqui ficou meio zoado hein, mas eu tenho bastante fosforito aqui nesse mapa, 9 toneladas, e não tenho tanto assim não hein, mas tem aqui nesses biomas que eu não derrubei né, aqui é bastante fosforito aqui ó, vou derrubar isso aqui, derruba logo o ferro também, aí assim, deixa o metal disponível já, não vou alcançar lá em cima que é 5 de altura né, aí aqui eu vou puxar comestível, aí vai ser levado para lá por esse trilho, vai descer por aqui isso aqui, não, ele é da mãe só porque ele estava do lado, aí vai descer aqui e vai cair direto aqui dentro já a pimenta coquinho, assim, vai ficar disponível para os duplicantes usarem em outros locais, aqui eu já posso ligar na energia, porque agora eu tenho a pimenta coquinho automatizada, então vai ter o suficiente, cadê, preciso de energia aqui, lembrando que isso aqui gasta 480 watts, é perigoso hein, mas é para fazer um cafezinho só então acho que está de boa, assim, aí beleza, e para esse episódio, beleza, acho que está tudo ok, acho que era basicamente, vamos ver se entra mais alguém aqui, e é o último desse asteroide né, 500 de plástico mano, 500 de plástico, não dá para deixar passar não, eu ainda não estou produzindo plástico, isso aqui faz uma turbina, 500 de plástico, dá para fazer uma turbina, eu vou pegar o plástico, fora a turbina tem mais alguma coisa importante que é mesmo, utilitário, não, tem alguma coisa importante fora a turbina que faz com plástico, eu não estou lembrando o que é, né, aí da hora, já estão montando já, aí já montaram já aqui ó, faz a curvinha aqui, engata um no outro, é tipo um sinal de cuidado né, de alerta, beleza, agora que eu automatizei a pimenta coquinho, eu, vou optar por plantar trigo das neves, mas eu não vou plantar muito, porque essa comida, ela vai ser um pouco mais específica, eu já tirei ela no episódio passado né, os duplicantes comerem, eles não estão comendo o pão, deixa eu ver quanto eu tenho de pão ali, eu tenho, pão apimentado, 110 mil calorias, está guardadinho aqui embaixo aqui, beleza, é, que mais que eu fiz, ah tá, eu montei aqui o sistema, cara, por que toda hora cai areia aqui, eu não estou entendendo, estou entendendo o que está caindo areia aqui, ninguém vai pegar? a 10 aqui, aí agora sim, por que está caindo areia agora, a refinaria de metal está soltando areia? não, não está né, deixa eu ver aqui, não é possível, toda hora aparece um bloquinho de areia, aqui em cima aqui, do botão da refinaria, montei o sistema aqui ó, mostrar para vocês como é que ele ficou, coloquei um delay de 2 segundos aqui na entrada, então quando o duplicante só passa por cima, ele não desliga mais a outra, ele não desliga mais a que está ligada no momento, então antigamente quando os duplicantes, está vendo, teria desligado aqui agora, teria piscado, teria mandado um sinal invertido, agora não acontece mais, agora só vai desligar se ficar 2 segundos aqui em cima, eu coloquei aqui para 2 segundos aqui, os dois, então se pisar em cima e ficar 2 segundos, aí desliga a de lá, aí o contrário também é verdadeiro, então se pisou aqui, ficou 2 segundos, desativa de lá, e ao contrário também, beleza? então está feito aí o sisteminha, quiser copiar, deixa eu até botar aqui ó, aí você dá pausa aí, copia, tem que colocar aquele mod que mostra os cabos onde estão ligados né, porque fica meio estranho assim desse jeito, mas já é do jogo já né isso, bom vamos lá, eu quero automatizar o meu trigo das neves também, eu estava pensando em fazer alguma coisa para esse lado aqui, já aproveitando esse geyser de lama fria, só que, eu acho que eu vou pegar, ele mais ou menos nessa altura aqui ó, ele passa aqui, só que eu vou fazer um esquema aqui, que eu não vou usar blocos adiabates, eu vou fazer no vácuo, pegar mais ou menos aqui ó, assim, e aí eles vão escavar, acho que uns 10 de altura né, dá 10 exatamente, que eu quero fazer, e é isso, hum, tá, vamos montar o sistema da porta, enquanto eles vão trabalhando ali, deixa eu colocar a prioridade 9 aqui, que as outras coisas eles vão fazendo depois, vamos lá, portinha, isso aqui eu quero montar para vocês verem eu montando, é, essa porta aqui, ela pega aqui para fazer a armadilha, essa aqui fica aqui, onde vai ficar os dois gases, e essa aqui fica, se eu colocar aqui vai ficar estranho, se eu colocar aqui, colocar bloco, porque tem que ter um bloco aqui ó, agora eu tenho bastante cobre, então dá para fazer tranquilo aqui de cobre os blocos, 54 toneladas, tem que ficar aqui ó, tem que ter 3 de altura isso aqui, porque tem que ficar um gás em cima, um gás embaixo, e o líquido aqui embaixo, esse é o macete, vou fazer assim então, eu nem vou, deixar aqui atrás aí, deixar aqui assim ó, abre aqui, já vou fazer o sistema aqui, para retirar esse material daqui de dentro, então, eu preciso pelo menos de uma bomba, e de, automação, já quero evitar que caia coisa errada aqui dentro, então já vou fechar isso aqui o mais rápido possível, e aqui um sensor hídrico, não é direto o sensor, precisa de uma porta, tira aqui, tira aqui, tira aqui, e peraí, uma porta, filtro, filtro, isso mesmo, filtro que eu quero atrasar, a hora que ligar, então, é assim, aí, aí agora vai um sensor aqui de, sensor hídrico, vai aqui, aí conecta o sensor hídrico na porta, e conecta a porta na bomba, aí a, o sensor hídrico vai ativar o, o filtro, e o filtro vai ativar a bomba, por sua vez, né, então, vamos já puxar todo, a fiação e o encanamento, já para ficar num ponto onde a gente possa utilizar, então, fica mais ou menos aqui, e o encanamento, mesma coisa, tem que ser adiabático? não, não, melhor né, aqui já faz adiabático, o jogo me trolando, aí, eu nem analisei essa porcaria aqui, analisar, beleza, desse jeito aqui eu travo, ó, acho que já ficou os dois gases certo aqui, acho que eu dei sorte hein, não, ainda tem que fechar as portas, enquanto eu não fechar as portas aqui eu não dei sorte não, vamos colocar prioridade alta para construir as portas, e aí ele já está analisando ali, eu já termino de construir essa parte aqui de baixo, e já limpo aqui dentro já, para não ficar coisas atrapalhando minha temperatura, apesar que absalito não atrapalha né, aí primeira fiada, segunda fiada, ih caramba tem, ah, pode cair lá embaixo, não tem problema, não podia era cair aqui né, ele tem uma grama de água poluída, nossa, quanta água hein, vai me atrasar completamente essa água aí, e para finalizar aqui, finalizar nada né, preciso ir subindo agora e fazendo essas coisas, é, eu já estou com todo o material aqui dentro para fazer essa viagem, mas eu estou querendo dar uma atrasada nela, porque, eu preciso levar, na verdade eu preciso ir buscar né, se eu for com dois foguetes, eu consigo pousar, colocar os dois duplicantes para dentro, acho que dá tempo de eu pegar o dreco, né, eu quero pegar o dreco, e trazer o dreco só primeiro, para começar a produção dos trajes aqui, dreco ou caniço né, se tiver caniço melhor ainda, e iniciar a produção dos trajes aqui, do que ficar lá se matando com dois duplicantes lá, montando a base, é melhor já ir tudo já no esquema, essa neve daqui, vamos ver se deu certo aqui, aí agora eu tranco essa porta, tranco essa porta, e essa aqui debaixo por enquanto eu deixo aberta, vamos ver se ficou o gás, aí ó, perfeito ó, perfeito, bióxicos de carbono aqui, congelou a água aqui, não faz isso comigo não, sacanagem, ele não vai entrar em erupção não, erupção é fogo hein, tá, continuando, prioridade 9 aqui, vai meu filho, solta a lama aí, que eu preciso dessa, esse góxicos de carbono, apesar que depois é só eu trazer um duplicante para cá, ele dá uma respirada aqui, já era né, não se preocupar muito não, assim que pingar a água poluída aqui, resolve meu problema, isso aqui não pode acontecer ó, isso aqui não pode acontecer ó, ficar líquido dentro do, do bloco, não pode acontecer de maneira nenhuma, porque senão o bloco vira um bloco normal, ele deixa de ser um bloco permeável, o ar passa a ser um bloco normal, ele passa a ser sólido né, e aí ele toma dano de pressão, então toma muito cuidado com isso ó, esse aqui também deu ruim, ah não, empurrou para lá, vai empurrar para cima agora, aí garoto, tá vendo ó, que ele tá grudado na água lá de baixo ó, isso não pode acontecer, troca aqui o bloco de volta, começa essa limpeza aqui, a prioridade 9 aqui, então aqui vai ter um bloco, aí aqui vai ser vazio, a próxima fiada já é a fiada de bloco de novo, então a de cima já é a porta, depois eu faço as portas, e aqui, nice, o que é isso aqui? acho que é gelo, é neve, aí ó, fica meio bugado assim, mas é neve, deu bom aqui, estão limpando né, é, estão limpando, mais um duplicante, vamos ver, o modelo, temos 9 de criatividade, temos 7 de pilotagem, 4 de cozinhar, 4 de pecuária, aluno aplicado, mas tem aversão a criaturas, então praticamente anula aqui, os bônus aqui, e dá a terra, imprimado, vamos ver se deu certo aqui agora, aqui ficou água, beleza, água, vamos ver o gás, como é que ficou, boa, de óxido de carbono aqui, 40 gramas, e aqui oxigênio poluído, tá feito aqui, só a gente terminar de limpar essa parte, cabelão bonito hein João, caramba, dourou, fecha aqui, conforme for aumentando a pressão dessa água aqui, ela vai empurrando esses gases para cá, para o lado de fora, só preciso construir isso aqui, para trancar essa porta, e aqui a gente vai aplicar aqui né, pequeno glitch aqui de, do, do líquido não conseguir, empurrar nenhum dos dois gases que tem aqui, porque não tem para onde eles irem, aí beleza, meter uma prioridade 10 aqui, eu acho que, 10 de altura é o suficiente, ah então eu tenho que abrir mais 2 né, porque, vai dar espaço, água salgada não tem problema cair lá embaixo, colocar prioridade 10 de construção, certo, já analisou aqui, já limparam tudo aqui, só trancar, aqui está aplicado o glitch, oxigênio poluído aqui, dióxido de carbono aqui, para quem viu o tutorial de super pressurização de geysers, já entende o que acontece aqui né, quem não viu dá uma busquinha aí, vai achar, vai achar bem interessante, vamos colocar mais uma fiada, eu não sei se eu vou até aqui não, acho que talvez eu vá mais para frente hein, talvez eu vá mais para frente, eu preciso medir aqui, como é que vai ficar essa entrada, você vai ficar preso aí mano, porque, como eu quero deixar aqui no vácuo, esse meio aqui no vácuo, então, aqui já vai ser a porta, aí aqui vai ter espaço, vai ter dois espaços aqui, já posso deixar no vácuo isso aqui né, seria muito inteligente se eu fizesse isso, deixar entre essas duas portas no vácuo, não, não dá para deixar as duas no vácuo, sua besta, como é que você vai construir a porta aí dentro, deixar as duas no vácuo, primeiro põe a porta, e depois você deixa no vácuo, cabo condutivo, eu posso puxar aqui embaixo, até aqui mais ou menos, construir o bloco ali de volta, aí vai ter um espaço aqui, tá certo, é prioridade 10 mesmo, é para chorar, então aqui, um airlock, certo, acho que não hein, acho que é um para cima, acho que eu errei, é um para cima, acho que é isso mesmo, é isso mesmo, acho que não errei não, não, errei sim, tá errado droga, é 3 mesmo de altura, tira esse fio daqui, esse fio passa a ser, aqui, desde aqui, daqui, 10, 10, 10, 10, continua subindo, mete a porta aí, mete a porta aí, airlock, o problema da prioridade 10, como eu já falei, é que duplicantes que não são bons de construção, acabam construindo né, mas, é a malha que vem para o bem né, tem que esperar eles construirem a porta agora, já era, que tá aplicado já o macete ó, e vai, vai segurar a água até umas horas, então o que eu vou fazer, eu vou usar esta água aqui, para alimentar, para resfriar a plantação, só que depois que ela estiver quase quente essa água, eu vou mandar ela para o filtro, e do filtro ela vai voltar para alimentar a plantação, então eu vou fazer essa água, ajudar duas vezes o sistema, ficou gelo aqui, dá para pegar? não hein, tá, então agora eu tenho que quebrar aqui e aqui, quebrar estruturas, quebra, mais três para cá, e aqui, porque, para não sair né, pegar isso aqui, continua subindo, tem alguém que não pode entrar aqui, peraí, é o, do, é o Cafelipe, ele não pode entrar, não pode entrar, porque ele é peidorreiro, vagabundo, não consegue pegar esse gelo, não consegue pegar esse gelo, e aí, ah, ah tá, sei que eu não conseguia pegar, e aqui vai ser separado pelo vácuo, então, tira esses dois blocos aqui, sobe mais um de altura, agora, talvez eu precise de blocos aqui, de malha, vamos ver se eu vou precisar mesmo, só entrar aqui agora, na verdade eu preciso subir aqui né, vou abrir essa área aqui ó, tá quebrando? hum, ah tá, então, aí eu vou quebrar essa área aqui em linha reta, então, para eu continuar essa parte aqui em cima, só preciso fazer aqui ó, para ficar igual, caramba, eu acho que tá errado essa porta aqui ainda, viu, a porta tá errada ainda, montar ela, as duas estão erradas, é um bloco para cima, que se não, vai dar erro aqui, na hora, do jeito que eu quero fazer a plantação, tira aqui, ô meu filho, se controla aí, calma aí, tira esses blocos, isso, tira esses blocos primeiro, tira esse bloco aqui também, vou pular aí, senão vocês não conseguem entrar, põe um bloco aqui, é o da prioridade 10, calma, calma, vocês estão muito acelerados, acho que eu vou ter que subir mais altura aqui mesmo então, aqui, aí, a porta dessa vai aqui, então tem que subir, aqui, e aqui, aí, agora sim, acho que agora vai, acertar esse cabo aqui né, não vou desconectar energia né, que se não, os duplicantes vão quebrar o fio, e aí a porta vai parar de carregar, e aí eles não conseguem entrar aqui pra, e aí eu sou obrigado a desconstruir a porta, e aí, já zoa meu vácuo, e mano, já era né, aquele jeito, inclusive deu erro aqui ó, vai conseguir, fazer aqui porque, não tem energia, primeiro ter passado energia, tá daí Lucas, brincando com a sorte, aí, tendo de fome, não tem problema, bota isso aqui, aqui, não, ou, aqui, faz a porta, na verdade dá pra fazer a porta depois né, você vai ficar preso aí, alguém vai construir o bloco aí, vai te travar aí, foi falta de aviso, que eu falei, um errinho de cálculo, já tem que voltar tudo que tava fazendo, faz o de cima primeiro, depois o de baixo, fazer mais uma fiada, só pra, garantir, não acho que seja necessário, ô meu filho, ô meu filho, ô meu filho, ué, ah, você tá zoando, não, não vou deixar de fazer isso não, aí, agora entra aqui pela diagonal, e faz o bloco, eu vou ter que abrir aqui, só que eu posso fazer o bloco, construindo a porta aqui já direto né, não faz nem sentido eu tá fazendo isso, quebrar aqui também, essa porta sai, porta sai, aqui tá no vácuo, tá garantido, vamos, 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 essa altura deu já hein, não é possível, é isso mesmo que eu quero, essa altura aqui, e aqui vai ficar os blocos de horta, perfeito, ai garotos, ai mano, constrói logo os blocos, construção inacessível, diga, não me diga, e aqui também, é construção inacessível, é, ué, você tá de sacanagem, não era inacessível, então é aqui, tem que ter um bloco, fecha aqui, abre aqui, acho que eu consegui agora, não, peraí, duas, certo, ok, isso aqui é só para separar a temperatura, tá, tudo isso aqui é para separar a temperatura, para não vazar, a temperatura de dentro para fora, para não, não esquentar né, de fora para dentro na verdade, e, fecha aqui, aí agora eu tenho acesso a essa parte de cima, eu tenho acesso a essa parte, baixo, peraí, que eu tenho aqui em cima primeiro, droga, peraí, vai ter andame aqui, então já vou passar, andame vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, beleza, bota esses duplicantes para trabalhar, mano, aqui é, 9% só de estresse, pô, isso aí não é nada, vou tirar esse aqui, senão eles não conseguem descer, ah, droga, esqueci do Felipe, filha da mãe, filha da mãe, acabou com o meu vácuo, ah, mano, não acredito, bom, ah, vou finalizar por aqui, e aí no próximo episódio a gente continua, filha da mãe do Felipe, deu um peido aqui dentro, esqueci completamente dele, ai meu Deus do céu, Felipe, Felipe, deixa eu, o que eu posso fazer aqui ainda, o que eu posso fazer, nada, o meu vácuo, eu preciso de vácuo, não, não preciso de vácuo aqui, eu preciso de vácuo aqui ó, em volta, não é aqui o vácuo aqui, e depois vou encher de oxigênio, só que ele acabou de me lascar, como é que eu vou fazer o vácuo aqui agora, já que entrou gás aqui, aqui não, aqui tá no vácuo ainda, esqueci de tirar esse maldito daqui, mano, bom, no próximo episódio a gente continua esse sistema aqui, a gente se vê lá, valeu, falou.